Por onde passa, o Zé Gotinha atrai a criançada que o adora. Gosto. Por quê? Porque ele é bonito. Porque é muito lindo. Eu gosto de Zé Gotinha. Eu dou a Gotinha. Ele cuida das crianças. Na manhã desta quinta-feira, o personagem famoso, Zé Gotinha, oficial da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, esteve em Mococa, com o objetivo de chamar a atenção para a vacinação que acontece neste sábado, dia 16. Durante toda a manhã, o Zé Gotinha percorreu os bairros da cidade para incentivar a campanha de vacinação contra a poliomielite. Organizado para sensibilizar a população de que é necessário levar os filhos com até 5 anos a unidade de saúde mais próxima de casa, a campanha passou também por escolas. É vacinar todas as crianças até 5 anos, de 0 a 5 anos de idade, contra a paralisia infantil, que são aquelas duas gotinhas. Eu acho muito importante. É uma que as crianças gostam bastante. E eu, como mãe, acho muito importante essa campanha. A prevenção é sempre a melhor solução. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa, viral aguda, que atinge principalmente crianças até 5 anos de idade. Pode se caracterizar por uma paralisia, geralmente nos membros inferiores, com sequelas e, em alguns casos, a morte. É um germe que tem uma transmissão também oral fecal, ou seja, você adquire através de material contaminado com fezes. E desde que a vacinação foi implementada no Brasil, os números de casos são cada vez menores, sendo que há muitos anos não é referido nenhum caso no nosso país. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 13 milhões e meio de crianças. Não existe cura para polio, mas a vacina é indicada para a prevenção da doença. Um investimento de aproximadamente 17 milhões de reais. Mas quanto a isso, inclusive, o governo federal agora vai introduzir uma vacina contra a poliomielite injetável, em que o vírus da poliomielite é morto. Ele não é um vírus atenuado como é o da vacina Sabin, que é a vacina oral. A vacina injetável, ela tem o nome de vacina Salk, que foi o seu descobridor. Com quatro filhos já grandes, Maria Aparecida reconhece o quanto foi importante que eles tomassem a vacina. Olha, é muito importante, porque eu sou mãe de quatro filhos, e todos os meus filhos tomaram, e graças a Deus, um livramento grande, porque Deus deu vitória através dessa vacina. Não tiveram nenhum deles problema desse tipo, graças a Deus. Ela tem muita importância, porque ela evita várias doenças das crianças. Eu tenho duas filhas, e todas as duas sempre tomaram vacina em dia. E é muito importante que todas as mães levem, porque evita muita coisa. É rápido apenas duas gotinhas, ainda mais quando se tem por perto o Zé, para distrair a meninada. Adoro, o Zé Gotinho é animado, faz a festa com a criançada. O dia de junho é o dia de proteger nossos super-heróis, com apenas duas gotinhas. Informou o Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Mococa. Para imunizar as crianças todas da paralisia infotil. Gosto muito sim, nem a Deus.